Eu acredito que hoje no mundo, não apenas no Brasil, no mundo, o combate à desinformação ganhou uma centralidade absoluta. Existe um documento recente das Nações Unidas, que é um órgão multilateral, que sistematizou princípios globais para combater a desinformação. E há uma ação cada vez mais contundente dos estados, dos estados nacionais. No caso americano, que a União Americana, a Federação Americana, não votou, há casos cada vez mais sólidos do estado da Califórnia, que é onde você tem a sede dessas bibliotecas e lá a consciência é plena dos riscos que eles oferecem. E há uma cooperação muito grande no mundo para buscar os melhores caminhos. Para você ter uma ideia, quando eu sair dessa entrevista, eu vou me dirigir para encontrar no consulado do Reino Unido, uma dirigente do Afcon, que é uma espécie de agência reguladora do campo da comunicação do Reino Unido, onde nós vamos partilhar informações, compartilhar iniciativas. Eles querem conhecer o nosso debate, oferecer as sugestões que eles têm. Estou dizendo isso nessa experiência internacional porque o mundo inteiro está debatendo esse tema. No Brasil, houve uma reação muito grande, combinada da extrema-direita com as bibliotecas. Uma aliança inusitada entre a extrema-direita e as bibliotecas porque são motivos diferentes que movem os dois para o mesmo sentido de obstruir qualquer tipo de regra para a operação desses serviços. E esse é um tema não apenas essencial para a democracia, para que nós possamos impedir que fake news continue sendo um fator que desequilibra o processo eleitoral. É um tema que importa para a vida. Para a vida. Eu dou sempre como exemplo os movimentos da antivacina, que são movimentos absolutamente estranhos ao Brasil há mais de 100 anos. Desde a volta da vacina no Rio de Janeiro, há mais de 100 anos atrás, no tempo de Oswaldo Cruz, que nós não vimos a expansão desse tipo de movimento. E hoje tem alguma relevância e oferece algum perigo. Mesmo a violência típica de estímulos externos, como por exemplo, essa serial killer, essa violência em escola, que também é um fator estranho à cultura brasileira, à história brasileira, alcança níveis absolutamente estranhos. Isso revela também a influência que a rede, sem regra, e as plataformas digitais, sem responsabilidade, acabam criando no Brasil. É inescapado que mais cedo ou mais tarde isso venha a ser faltado. E agora, nesse momento, a Câmara dos Deputados discute a sucessão da arturira. E esse tema é um tema que parte das negociações. De uma agenda mínima que a Câmara dos Deputados deve ter, a regulação de plataformas digitais está na mesa. De uma agenda mínima para quem quer, por exemplo, o apoio do campo popular nas eleições da mesa da Câmara dos Deputados. Seja qual for resultado. Nós temos que produzir maioria para defender a melhor e mais avançada a resolução. Agora, o que não dá é para o Congresso continuar omisso, restando apenas o Supremo como alternativa para definir alguma regra, e aí vai voltar aquela história que o Supremo ocupa espaço que não é dele, essa lenga-lenga, que é fruto do quê? Fruto da obstrução de temas essenciais para a vida do país.